Pô 900, tá ligado aquele gol bolinha, aquele gol quadrado? Eles tão famosão mano, várias mina querendo colar da peão Vamo aí, partiu? Cada um vai com um mano Porra, vamo mesmo? Fazer o que? Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Porque elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Taca nessa novia dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Pra novinha que me esculachou, olha como que o jogo virou Com a BM, com a Landia em casa, mas ela só quer peão de gol Invejoso tá se perguntando, por que que a vida é assim? Mas que os placas cheio de novinha E os pode ferrar em sozinho O que é, mas quer sentar pra mim? Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol O que é, mas quer sentar pra mim? Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol É isso aí, só O nome você já conhece, né? É nome ou número? É nome ou número? Fica a seu critério Ganha 900! 9-0-0-0-0 O que é, mas quer sentar pra mim? Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol O que é, mas quer sentar pra mim? Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol O que é, mas quer sentar pra mim? Lógico que esse popô vai te amassar dentro do gol Que esse popô vai te amassar dentro do gol Taca nessa novinha dentro do gol